A vida geneticamente modificada antes do útero e as profissões que ainda serão inventadas. É o que você confere agora na última reportagem da série Emprego do Futuro. Você já sabe o que você vai ser quando você crescer? Sim! O que? Eu vou ser bailarina, piloto de avião e de carro. Eu vou ser polícia federal. A previsão para 2030 é que quando essas crianças provavelmente já estarão no mercado de trabalho, é que a indústria 4.0 já seja uma realidade na maioria das empresas brasileiras. O que deve trazer grandes mudanças nos empregos escolhidos por eles. Para a gente ter uma ideia, nesse grupo de 11 crianças, a profissão que será exercida por 7 delas ainda não foi inventada. Nano, Bio, Info e Cognotecnologia. Já ouviu falar? Ou esses termos te parecem futuristas demais? Saiba que eles são as áreas que vão dominar os empregos mais bem remunerados do futuro. Eu diria que as áreas mais promissoras, elas se vinculam a estas áreas centrais, profissionais que vão ter que transitar entre a biotecnologia e as tecnologias de comunicação e informação. Ou seja, saindo das ciências da vida para as ciências da informática. E não pense que as máquinas e robôs vão mudar a vida apenas de metalúrgicos dentro das fábricas. Irão mudar a sua também. Hoje é possível a paciente fazer um procedimento de fertilização in vitro. E antes mesmo de transferir os embriões para o útero, ela fazia uma análise genética, uma pequena biópsia do embrião. Isso possibilita você transferir o embrião com mais segurança de que ele esteja geneticamente saudável. As cirurgias por neuronavegação, que são um grande avanço da cognotecnologia, já são uma realidade. Aqui, com a ajuda de um microscópio robotizado e um GPS, o médico consegue saber com precisão onde está o tumor no cérebro do paciente. E com um corte minúsculo, ele vai realizar uma cirurgia muito mais rápida e segura. O que até bem pouco tempo atrás era inimaginável. Além da técnica cirúrgica, ele precisa da imagem, ele precisa do processamento digital, ele precisa conhecer um pouco de robótica, ele precisa conhecer ótica, ele precisa conhecer trigonometria. Ele tem uma área de conhecimento na área da física e da matemática que antes não eram necessários para um médico. A economia também vai mudar, ou melhor, já está mudando. E os sinais estão aí. Falar do futuro, olhar o que acontece agora no presente. Na economia do futuro, além das mudanças de estilo, a consciência também tem vez. A tendência, por exemplo, é que espaços que estão sobrando sejam divididos. É assim nesse escritório compartilhado bem no centro de Curitiba. Dezenas de profissionais de várias empresas diferentes trabalham aqui. Hoje, a maioria das pessoas pode trabalhar na hora que quer, pode escolher onde trabalhar, porque isso não impacta tanto o resultado do trabalho dela. E com isso a gente vê o escritório se transformar completamente. A Virginia trouxe o escritório da empresa dela para cá. Formada em Direito e em Jornalismo, ela percebeu que o mercado de trabalho formal estava em baixa. Mas o empreendedorismo digital, não. E virou aceleradora de canais no YouTube. Uma profissão que nem existia quando ela entrou na faculdade. O consumidor está exigindo no mercado essa modificação. Então eu não sou mais uma gerente de marketing que vai fazer milhões de coisas. Eu sou uma aceleradora de canais de YouTube. Ah, você faz Facebook? Não, eu só faço YouTube. Ah, você faz outras redes sociais? Não, eu só faço YouTube e eu consigo e tenho clientes para essa área específica. Robôs, emprego, economia e colaboração. Muita coisa vem por aí. E o mais importante é que você não pode ficar parado nunca mais. Por isso, a ideia de ter uma única profissão ao longo da vida já não funciona como antes. Nós também ainda temos carências e necessidade de investir mais sistematicamente em educação para que a nossa diversidade, a nossa criatividade possa ser convertida em negócios, crescimento industrial e, consequentemente, renda, empregos e justiça social. Tchau. 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 Tchau.